Com olhos negros Que me querem conquistar Textos perfeitos e ternura do olhar É sim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Para o meu coração É sim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Para o meu coração É portuguesa a mulher Dos meus sonhos em qualquer lugar É portuguesa E eu tenho a certeza Que eu vou encontrar É portuguesa de nome Maria A mulher que eu vou amar Que eu tenho a certeza Maria, Maria Maria portuguesa Com olhos negros Que me querem conquistar Gestos perfeitos e ternura do olhar É sim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Para o meu coração É sim a mulher que eu vejo Procuro e desejo Para o meu coração É portuguesa 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 Tchau 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 Tchau